Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza, galera? Isso aqui, 3D pra vocês, o Super Mario Party Jumboree. Hoje vamos prosqueir nossas aventuras aí, né? Neste mundo maravilhoso de festas, vamos jogar em um jogador. E hoje, quem é que nós vamos jogar? Mas quem é que nós vamos jogar? Hoje, eu vou jogar com um camarada especial, que muita gente não gosta, mas eu acho maneiro. Nós vamos jogar com o Shy Guy, o cara tímido, né? Nós vamos jogar aqui no balão, então a gente vai pro balão agora, tá? Mas a gente não vai pro modo tradicional do Mario Party, não. Não, não vamos não. A gente vai explorar os modos extras e o Guilherme Alves vai passar vergonha e suar de novo, tá? Então, olha só, nós vamos começar aqui na cozinha rítmica. Gastronomia com ritmo. Trabalhe em uma equipe com 4 cozinheiros pra criar um prato e 5 estrelas. Este é o Compronto e fique a postos. Bom, vamos lá. Vamos começar aí. Nós vamos jogar com a Rosalina, com a Daisy. Com a Daisy. Curtou? É bom. Pode ser. Vamos lá, galera. Estou pronto. Este da Daisy é só pra quem é velho do canal, tá? Só quem é velho do canal vai saber dessas paradas aí, né, Guilherme Alves? Levante-se e joga no ritmo da música? Vocês querem que eu levante? Então, vamos ajustar a câmera aqui. Ó, vocês estão vendo ao vivo aqui o ajuste do Guilherme Alves, né? Ó. Viu a câmera. Botou aqui. O Guilherme Alves tá aí, ó. Pra vocês. Ó que lindo. Movimento é sexy. Movimento é sexy. Tá bom. Vamos nessa. Joga no ritmo da música. Semente, semente, semente. Deixa eu virar uma pra cá, né? Tá muito no canto. Isso. Vamo lá. Ó, pronto. É hora da cozinha rítmica. O principal jogo musical para aspirantes a chefes. Ei, vai lá. Ei, vão comer pra tigar tudo, Jacã. Só te sal, pimenta. Aqui os participantes trabalharam junto para criar deliciosos pratos enquanto cozinham. Mal posso esperar pra ver as delícias que estão preparando. Você vai receber o prêmio de chefe com braço nos pratos e no desempenho geral. Cozinhe em perfeita harmonia com a sua equipe para receber a coroa de chefe super estrela. O momento é inspirado por todos. Vamos conhecer os chefes. Tchagai, Rosalina, Daisy e Toad. Ei, parabéns. Parabéns. Chefes, cumprimentem o público. Qual é que cumprimenta? Os pratos preparados vão ser avaliados por esses jurados aclamados. Eles observavam não só o sabor, mas também o ritmo na cozinha. Agora a partida é hora de começar na batida. Deixa o ritmo guiar. Estrela na corrida rítmica. Vamos lá. Primeiro a cozinha. Como é que faz aqui? A cadência da colheita. Colha os legumes. Tá bom. Joga Minecraft, mano. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Começar. Nossa, eles são muito melhor que eu, cara. Vamos lá, galera. A gente consegue. Legal, 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 legal. Ansiosa para o fim de onde for. Oi, quinta, quinta. Ontem já foi sexta, sexta. Eu acho que eu tô afundando o time. Chega. Não, assim não. Ah, cara, que delícia. Exirima do espetinho. Espete. Vamos lá. Prepara, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vem, guarda. Vitorio. Rasteiro. Saga sui. Jogo muito. Joga muito, menino Neymar. Bem difícil pegar o ritmo aqui, né, cara? Por você é um lixo, né, Guilherme Osso? Não dá. Ah, eu ferrei o prato, né? Ó, faltou coisa ali, né? Eu não tenho ritmo mesmo, cara. Não adianta. Ritmo ensopado. Facão. Ó. Ó. Doi, Kaiso Kujidai. Galera. Palaminho. Corta a batata. E no facão a gente se... Berinjela? Quer como berinjela? Não interessa. Vai. Vai, monstro. Você consegue, rocha. Isso. Vamos cortando. Meio cedo, meio tarde. Mas estamos cortando. E cenourona, hein? Quer cozinhar pra quem? Pros gigantes? Uf. O pato está perfeito. Mademoiselle. Arigatou. Obrigado. Obrigado. E aí? Como é que está o pato aí? Resultados. Vamos, julguem direito. Julguem direito. Por favor. Uma nota alta. Vamos, Yoshis. Vamos, Yoshis. Vamos, Yoshis. Nota alta. 4.7. Não desliga o Freezer. Parabéns. Amor é um ingrediente secreto. Chefe executivo. Muito bem, Flipper. Ui. Temos notas legais, cara. Mas todo mundo foi perfeito. Nossa, na primeira eu fui mal, hein? Eu afundei o time na primeira. Jesus. Chefe 4 estrelas. Conseguimos alguma coisa, né? Mais duas conquistas na área. 21. 22. Quer o mais? Eu quero jogar mais uma. Vamos lá. Eu quero cozinhar no ritmo normal agora. Por favor. Vamos de novo. Agora eu vou surpreender os chefes. Vamos jogar agora. Patisserie. Colher de sobremesa. Ah, eu sou péssimo em rebater coisa. Vamos lá. Manda pra nós. Tarde. Jogo ruim. O que é isso? Ah, eu errei. Será que é com uma mão só? Desculpa, pessoal. Nossa, o que é isso? Muito rápido. Joguem direito. Meu Deus, eu sou horrível em beisebol. Eu sempre sou um lixo em todo jogo que tem beisebol. Vai. Isso. Cedo demais. Não dá. O bot é sempre perfeito, cara. Eu passo vergonha. Eu jogo com pessoa de verdade aqui pra não passar tanta vergonha. Fui bem mais ou menos nesse aqui, né? Próximo. Montando lanche. Vamos lá. Joga vôlei aqui, galera. Vamos lá. Joguem nós aí as parradas. Carne. Potessal. Pimenta. Nossa, eu estou com a parte mais importante que é o hambúrguer. O hambúrguer. Vocês viram que pra mim tá saindo tudo torto, né? O hambúrguer que sai da minha cozinha é todo torto. Vamos de novo. Eu tô me sentindo no Bob Esponjê. Bob Esponjê. Cedo demais. Por que cedo? Eu tô jogando assim que aparece pra mim. Agora foi. Meio tarde. Meio cedo. Empurro. Joguem. Vamos lá. Alonga. Tarde demais. Cedo demais. Meu Deus do céu. Vamos ok. Nossa, o sanduíche. Olha a minha carne. Olha as carnes eu botando errado. Tá todo mundo reto, menos eu. Meu sanduíche tá torto. Corre. Fácil. 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 Vamos lá. Falta sal. Pimenta. Nossa, jogo ruim. Vamos de novo. Nossa, é muito rápido. Caraca. Meu Deus do céu. Meu Deus. Caramba. Tá pronto? Tá pronto? Fizer? Meu Jesus. Que calorrão. Ainda bem que eu liguei o ar-condicioner, né? Liberté. Fraternité. Dá uma nota alta aí pra nós. Tá certo? Também é tonto. O negócio. Mas tá agotoso. Tá agotoso o negócio. Dá uma pontuação boa aqui pro tio. Dá uma pontuação aqui boa pro tio. Pontuação boa. Tchum ruim 4.4. Deu relixo. É por isso que vocês são sempre burro de carga. Eu vou dançar só porque eu quero, tá? Vou dançar só porque eu quero. Eu sou sensual. Bem, bem. A minha nave espacial. Tô um palhaço sensual. Foi melhor que no outro. Como é que deu menos? Nossa, uma 8 de 20 é de cair a... Cair os botear do bolso, como fala aqui, né? Meu Deus do céu. Vamos pro balão de novo que eu quero ver o que que tá me esperando no balão. Vamos ver o que que mais que tem de modo aqui pra nós. Será que eu sento agora ou não sento? Sentar, 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 sentar. Fábrica do Tôde. Incline de Econ para rouperar a máquina e levar a bola ao objetivo. Eu acho que agora a gente pode sentar, não é verdade? Vamos ver se dá pra sentar aqui. Negócio aqui desses jovens aí que gostam de sentar é perigoso, né? Esse pessoal aí mais jovem aí que fala em senta, senta, senta. É muito complicado. Mas vamos deixar assim. E vamos... Vamos prosseguir. Aqui o segredo é trabalhar em equipe. O que é isso? Vocês só saberem lá quando estiver pronto. Segure os dois controles de Econ? Tá bom. Pera aí. Vou se encontrar os dois Econ aqui. Corta pra mim. Pronto, galera. Me arrumei aqui. Tudo pronto? Vamos começar? Vamos. Tô com os dois aqui, ó. Tô de Econ na minha mão aqui. Ai, Jesus. Ai, papai. Leve as bolas até o objetivo. Tá bom. Como é que funciona isso aqui? Fala, galera. Pera, beleza. Como é que nós joga? Olá, essa é a fábrica do Toad. Desculpa ter deixado você esperando. Por favor, vamos entrar. Entrar. Cair pra dentro. Aqui são fabricados os itens usados por todos. As bolas são nossa matéria-prima. Leve-as até o objetivo. Depois de carregar três bolas por todo o caminho, vamos ver qual item você conseguirá criar. Tá bom. Como é que se joga isso aqui que eu não sei. Nossa, tem níveis aqui. Nível 1. Fundamentos. Cria na fábrica do Toad. Vou pra cima e pra baixo. Tá. Para baixo. Para cima. Para baixo. Ah, entendi. Cada lado é uma coisa. Ok. Vai. Vai. Joga a bola. Vai ter que jogar a bola pra lá. Vai, bola. Joga a bolinha. Estou. Uh. Tá bom. Caraca, em duas pessoas aqui deve ser sinistro, velho. Nossa senhora. Nível 1. Fundamentos. Vamos lá. No caldeirão. Ui. Não é tão fácil não, cara. Não. Vai pra lá. Vai pra lá. Joga o ruim. Sobe. Isso. Não, velho. Nossa, é complicado, cara. A bola é muito sem vergonha. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Joga. Aê. Boa. Arerê. Love, love, love com você. Próxima parte. Meu Deus. Agora lascou. Vai. Vai vir a bolinha daqui, né? Vem, vem. Vamos lá. Estou. Deixa vir. Vai, Tertwig. Vem, Tertwig. Vai. Boa. Vai, negócio. Isso. Agora você fica ali em cima pra fazer a curva. Não. Isso. Sobe. Boa, rapaz. Você é um guiose de tirar o chapéu. Não posso dar a mole senão. Vou ser crel. Olha que bonita as bolinhas ali. O que vai fazer com essa cor aí? Vai que pula. Ah. Um dado normal. Concluído. Ok. Dado normal. Quando você pensa em Mario Party, você pensa em dados. É a essência do jogo. É verdade. Ganhamos 100. Assistência concluída. Uma conquista. E é nóis. Bonito. Próximo. Próxima área. Vem lá, galera. Pra esquerda. Agora lascou. Tá bom. Tá, eu já sei como controlar, mano. Vamos lá. Bate. Bate, bate, bate na porta do céu. Isso. Joga. Força. Força na peruca. Concentra-te, Potter. E siga em tentar, Blu. Yes, 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 yes. É nóis que voa pro chão. Próximo. Cada vez mais complicado, né? Tá. Vai. Meu Deus, mas como é que isso aqui vai funcionar? Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Eu batei com muita força. Será que sobe? Sobe. Ai, meu Deus. Agora é devagarinho, né? Não deixa cair. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. Muito bom, cara. Tamo jogando top aqui. Bonito esse modo também. Próximo. Ai, Jesus. Não é verdade isso? Verdade. Pode descer. Vem aqui. Vem aqui. Sobe. Listo. S. Vou descer aqui. E a gente bate de lado. Assim. Mais forte. Não. Jogo ruim. Vem pra cá. Vem pra cá. Ela vai cair, né? Claro que ela vai cair. Porque a minha vida é uma gravação. Tamo? Isso. Boa, rapaz. É nóis que voa. Yes. Passamos pela parte 2, pessoal. Olha que bonito. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Desce a caçamba, desce a caçamba. O que é que isso aí que vai virar? Vermelho, azul e branco? Ai, uma luva de duelo. Concluído. Luva de duelo. Desafio ao goles versário para um duelo com moedas. Cara, isso é muito legal pra aprender os itens do jogo, tá ligado? Modo bem bacana. Quase 20 mil de dinheiro, né? Vamos pra próxima área? Vamos pra próxima área. Gire. Ah, e agora eu sou ruim. Eu sou ruim de girar as coisas, velho. Eu nunca fui bom em jogo de giro também. Não era bom em nada, Gui. Calada. Aham. Vai. Tá. Isso. Não. Será? Bate ali. Não faço assim não, né? Vai. Faz embaixadinha. Boa, rapaz. Tira a zaga. Gira, gira, giro. Parece muito com Mario versus Donkey Kong, né, cara? Segura o Chacon na vertical. Tô na vertical. Aham. Vem aqui. Uma bolinha dourada. Dar ele na pilhota, dar ele na pilhota. Não, pera. Ai, caramba. Tá torcendo meu pulso. Corro. Calma. Calma que vai dar tudo certo. Fora que tá ruim, tá tudo bom. É o que eu sempre falo. Se eu tiver um limão, faça uma limonada. Isso. Não, não, não. Não é pra fazer com força, não, cara. É com jeitinho. Eu vou ter que empurrar, né? O negócio não vai ter força pra cair. Olha o poder da gravidade aí. Você estudando física aí, vendo esse vídeo. Estudando aí no ensino fundamental, ensino médio. Ah, isso aqui é a lei da inércia, na verdade, né? Olha lá. Esquece lá. Vamos, criatura. Você consegue. E vai. Boa. Vai. Boa. Quero duas partes só ou eu tenho a terceira agora? Mais uma parte. São sempre três, Gui. Jogo. Calma. Tá bom. Gui já girou. Uma roxa. É dado de lentidão esse aqui? Peraí. Vem com o tio. Vem. Boa. Assim? Aí. Foi. Nossa, eu matei a pau, velho. Taque a pau nesse carinho, Marcos. Taque a pau. Quer ver? Quer ver que é o dado de lentidão? Aquele de um, três. Vê se é isso, se eu acertei. Não, era espelho. Jogo ruim. Nem faz sentido isso. Espelho de troca. Tocha o lugar com o adversário. Aquelas, né, velho? Aquelas. Maneirinho. Vamos pra praça? Eu dormi na praça. Pensando nela. Tá. O que mais que nós temos aqui? Tem o cara ali pra querer fazer as paradinhas. O que que você tem de emojis? Pra reações. Que reações você tem aí? Que azar é bom. Quase é bom. E o que será é bom? A gente tem que editar as reações, né? O que mais nós temos pra comprar aqui? Oi. Tudo bem? Cartões do Mario Party. Tempo de jogo. Das figurinhas, né? Quero botar... Como é que compra uma figurinha? Tem figurinha? Não dá pra comprar nada? Loja de cartões. Não, mas eu não posso desbloquear mais cartões? Ah, compre figurinhas e cartões. Tá aqui. Tá aqui é que tem de desenho aí pra comprar. Que legal. Eu quero comprar esse cara que é estranho. Quero comprar a Rosalina. A Pauline. Temas de cartões. Aqui. Esse aqui é bom. Agora eu vou fazer um cartão bonito. Que conquista aqui? Ah, dá pra ver todas as conquistas, ó. Eu já fiz, né? Tá. Temas. Eu quero usar esse. Eu quero ver. Eu tenho as WIFO aqui. Eu quero botar só as WIFO. Gigante. Aqui. Vou usar mais uma figurinha. Rosalina. Maravilhosa. Se pudesse ser enorme, deveria ser enorme. Assim. Tá bom. E vamos usar a Pauline. Não tem a Daisy? Sério? Aqui. Ah. Figurinha. Não tem a Daisy, né? Deixa eu ver. Eu tenho a Daisy. Não tenho. Não tenho nem pra comprar a Daisy ainda. Que isso? Dá pra ver o cartão? Ó, que legal aí, cara. Cartelinha. O que é cartões trocados? Ah, eu posso trocar com a galera que eu jogo. Nossa, mas eles não fizeram cartão ainda. Vou ter que obrigar eles a fazer cartão pra trocar cartão comigo, né? Fica sonora. Mario Pardi. Esses são tabuleiros. Eu quero. Comece a festa? Tá chegando a dupla. Eu quero esse. Registrar como favorito. De dinâmica. Tem a cozinha rítmica. Eu quero comprar a cozinha rítmica também. Rítmico ensopado. Aqui também. Bom, bom, bom e bom. E se eu botar tudo como favorito? Será que acontece alguma coisa? Não acontece nada. Não interessa. Mais uma loja aqui. Aqui eu registro, né? Recompensas. Eu preciso chegar até o nível 30, galera. Pra abrir o próximo tabuleiro. Eu preciso de mais conquista. Dá pra ver as que eu não tenho? Dá pra ver as que eu não tenho. 30 rodadas. Dueli 3 vezes. Enquanto todos os bustos... Nossa, aqui é roubado. Concluo o minijogo de forma perfeita. Ih! Na cozinha. 4 estrelas ao mais no modo longo. Nossa, velho. Muita coisa de cozinha aqui, né? Desafio do Bowser tem também. Ter os minijogos normais. Jornada de tarefas. Joga jornada de tarefas pela primeira vez. Ah, isso aqui é aquela parada lá de ajudar o Bowser Jr. Eu vou ter que fazer isso, cara. O que é isso aqui? Eu não sei nem o que é essas fotos aqui. Dicas. O que é que tu tem de dica? Ah, aqui é as coisas de como é que joga, né? Como é que eu melhoro nisso aqui? Eu sou muito ruim, né? Tu consegue, né, Moisés? Consegui aqui a classificação online, né? É? É classificação online? Tem quem tá em primeiro no mundo? Dá pra descobrir quem é que é o viciado que tá em primeiro no mundo ou não? Modos. Nível de habilidade. Aumenta seu nível de habilidade enfrentando galera? É? Eu tenho que fazer em live, cara. Maneiro, mano. Melhorar bastante aqui, cara. Tem muita coisa pra fazer nesse Mario Party. Nossa, fazer 100% vai demorar pra caramba, mas isso é bom. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês foi isso aí. Então, isso foi o mesmo vídeo do game Super Mario Party Jamboree. Amanhã tem mais. Sou o Guilherme Oswald ficando por aqui. Até mais e fui!